Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xbet, que é uma empresa bookmaker, que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional é exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, Godoy1x, te dá 200% de bônus no seu depósito, é isso mesmo. Então, aproveite na 1xbet, o link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado e garanta 200% de retorno no seu depósito com o nosso cupom Godoy1x. A partir dali, faça o seu palpite vencedor. Jogos de hoje pela Copa do Brasil, Botafogo de São Paulo e Palmeiras, além de São Paulo e Águia de Marabá. São Paulo é a nossa opção, então aproveite aí na 1xbet com o nosso cupom Godoy1x e garanta 200% de bônus no seu depósito, fechado? Vamos lá, galera, vamos falar dessa vitória do Flamengo. O Flamengo venceu o Amazonas por 1x0, terminando aí esse agregado 2x0. O Flamengo está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos ficar de olho nesse sorteio da Copa do Brasil, porque pode ali guardar bons jogos. A grande maioria dos times da primeira divisão, teremos ali uma mini série A mata-mata, na versão mata-mata, vai ser bacana, vai ser emocionante, podendo ter clássico. O Flamengo passou, o Botafogo passou, o Vasco passou, então quem sabe ali um grande jogo nas oitavas de final. De bate-pronto, vamos lá, de bate-pronto uma resenha nossa. Escreve aí qual foi o último jogo, observe a especificação, o último jogo que o Flamengo fez uma boa partida, num jogo assim, meio, como é que é traffic, você enfrenta uma equipe mais fraca, teoricamente, de uma divisão inferior, podendo ser assim também, fora de casa. Vamos ver se a gente lembra aí, então, o primeiro, bota aí qual é, foi contra quem e qual o ano, que talvez você vai precisar colocar o ano. Último jogo então, que o Flamengo fez uma baita partida, uma partida ativa, um bom futebol, contra um jogo assim, sem apelo, contra uma equipe de divisão inferior, ou até mesmo da própria divisão, mas que o apelo é bem menor, jogando fora de casa. Foi mais um jogo protocolar, né, infelizmente. Foi mais um jogo aí protocolar do Flamengo, o Flamengo poderia ter vencido até por mais, é bola na trave, é o goleiro que vira Neuer, acontece de tudo, mas o ritmo do jogo, aí é ritmo do jogo, ritmo do jogo é aquele ritmo, sabe, falou... vamos levando aqui, vamos levando aqui. E aí o jogo, até, né, está nesse agregado 1x0, ele ganha um caráter ali de uma emoção, porque vai que não contra-ataque o Matheus Serafim, não coloca uma correria ali. E aí o Amazonas fica mais vivo na partida. Então, fica até nessa condição o jogo aberto, porque é aquilo, o Flamengo poderia ter, né, é bola na travessão, o goleiro vai, estira ali, mas de toda forma o ritmo estava muito lento, o Flamengo muito parado. Eu achei o Flamengo muito parado, eu até mostro aqui pra vocês algumas situações que ilustram um pouco isso. Aqui, por exemplo, o Léo Ortiz... Ah, primeiro o Flamengo confirmando, né, o Flamengo jogou dessa forma aqui, exatamente dessa forma, né, como nós já havíamos falado aqui no vídeo, foi exatamente o nosso vídeo de ontem pela manhã, né, foi sobre esse, foi sobre esse time. Bom, e aí tá aqui, por exemplo, o Alan ali, né, então o Léo Ortiz tem ali que encontrar o Alan e tal, o problema é o seguinte, não tem desmarque, pô, não tem desmarque. Então vamos lá, quais eram as fases desse jogo? A defesa encontra o meio, o meio encontra o ataque, não é isso? Indo por fase. Em alguns momentos, alguém do meio, Alan ou Delacruz, cai junto com a defesa pra encontrar o ataque. Que ataque é esse? A galera da frente. É o Pedro, tinha o Gerson mais aberto, o Arrascaeta, em alguns momentos o Varela, que eu vou mostrar aqui pra vocês, pelo lado esquerdo é o Everton, o Cebolinha, eventualmente tem a ultrapassagem ali do Ayrton Lucas. Esses jogadores eram pra serem encontrados. Só que, meus amigos, é o seguinte, pra esses jogadores aqui serem encontrados, a bola precisa chegar neles. Pra bola chegar neles, dependendo do que o adversário vai fazer, acabaram trabalhando num 4-4-2, eles precisam se desmarcar, pô. Sacou? Eles precisam se desmarcar. E aí fica uma, pô, cara, fica um movimento meio, sabe? Se você não se desmarcar, tu não vai receber, pô. Porque o adversário tá fechando a linha de passe, aí a gente tá falando de linha de passe. Eu achei que o Flamengo ficou muito estático, cara, muito estático. E com isso facilita um pouco essa, sabe, a falta de encontrar. São várias situações. O jogador vai trabalhando, foi médio e baixo, né, a marcação do Amazonas, e aí não tem. Aqui, ó, por exemplo, isso aqui, vamos lá. O Gerson tá lá, mais aberto, né, e o Varela caiu aqui por dentro, o que acontece normalmente mais pelo lado esquerdo, né? O Cebolinha mais espetado, e aí o Ayrton Lucas cai. Então aqui houve meio que um espelho. Até nesse primeiro tempo, algumas oportunidades saíram ali do Ayrton Lucas. Trabalhando exatamente ali um pouquinho mais por dentro. O Everton Cebolinha fica espetado, ele cai ali um pouco por dentro. Teve uma finalização, teve uma jogada de cabeça, até jogadas, né, que o Flamengo poderia ter marcado um gol. Acontece que o Varela tava tendo que subir, né, nesse movimento. O contra-ataque que era tudo ali, pô. O Matheus Serafim tava bem no jogo. E o Amazonas conectava com ele ali. Então as situações ainda eram geradas por aquele lado, né, e o Varela tava mais à frente e tal. E aí vamos pro segundo tempo. Eu acho, eu acho, e aí não é uma crítica só a esse jogo. Eu acho que às vezes o Tite, ele demora muito pra tomar uma atitude, pra mudar um panorama que já está meio que óbvio. Tá arrastando já. E não é nem só o caso do Arrasca, não, tá? Mas o jogo que tá se arrastando, eu acho que já podia tentar, sabe? Coloca uma dupla diferente, muda uma, né, já que não muda o esquema tático que a gente até falou aqui. Muda as peças então, tenta criar algo novo, né, um fator novo pra você conseguir dar uma mexida nesse time. Por exemplo, o Luiz Araújo, ele acabou entrando bem, né, teve uma finalização, o goleiro fez uma defesa e tal. Já dá uma tenta, eu acho que demora um pouco, é, crer muito na aposta inicial. E nem sempre a aposta inicial ela vai surtir o efeito necessário. Tava, sabe, o Flamengo muito vagaroso e tal. E aqui no segundo tempo, em seguida o Tite vai fazer algumas mudanças e tal. Tem a questão ali do Delacruz, né, do joelho. Infelizmente, hoje, pro atleta se preocupa até pela situação dele ser cortado na Copa América, sem dúvida nenhuma. Então, até por isso, deu semblante de tristeza, né, vamos ver como é que vai ser essa recuperação. Ele sentiu um desconforto, ele pediu pra sair. E o Tite foi, depois acabou promovendo algumas mexidas, algumas mudanças e tal. E, na minha opinião, é, já tenho falado isso pra vocês algumas vezes. O Arrascaeta, ele precisa participar mais do jogo. E aí, eu já acho que é um momento de atleta, comissão e direção do Flamengo. Direção do Flamengo. Uma conversa profissional dentro do departamento do Flamengo de futebol pro atleta. Pra entender qual é do atleta. Ah, a questão médica, vamos chamar o médico aqui. Então, eu acho que é no momento que a cúpula de futebol do Flamengo, envolvendo parte clínica, médica, comissão, atleta e direção, tem uma conversa sobre o jogador. A gente tolera, tolera a gente, né, é o modo de dizer o Flamengo. Jogos do Arrascaeta numa marcha muito lenta. Jogos do Arrascaeta, a gente aceitou isso, se acomodou ao brilhantismo que ele consegue ter numa jogada, numa ação, numa situação. Só que, se a gente fizer uma análise fria, sem nada, assim, conectado ao atleta, a idolatria, nada. A gente vê que tá cada vez diminuindo mais a frequência. E é um atleta que tem que reagir. Ele tem que reagir, né, ele tem que mostrar, ele tem que correr, ele tem que percorrer, ele tem que se desmarcar. No ritmo que o Arrascaeta tá, ele não consegue desmarcar jogando contra ninguém. Tá um ritmo muito lento. E aí, eu acho o seguinte, o futebol, ele mudou muito. Até ontem foi um papo muito bacana que a gente teve na nossa live, falando sobre futebol, falando sobre futebol mundial, falando sobre tudo, né, acerca do futebol. Acabou, praticamente, a marcação individual. Ela é, praticamente, você não vê esses encaixes individualizados como era antigamente. O camisa 5 ficava em cima do camisa 10 adversário e passava o jogo inteiro. Isso acabou, né, a grande maioria agora marca por zona ou uma marcação individualizada por ser tor. Essas marcações como eram, antigamente, ela acabou. Se eu tivesse isso hoje, cara, eu, assim, dá pra afirmar. Ele não tocaria na bola, pô. Ele não tocaria na bola. Porque como é que o cara conseguia, antigamente, né, participar quando havia, né, essa marcação? Era se desmarcar, aí trair a marcação. Aí, sempre que eu recebia, tinha alguém no cangote. Digo que eu sou passando os anos 90 praticamente todo a companhia do futebol, assim. O 10 era marcado individualmente pelo 5. Se alguém gruda no Arrascaita hoje, ele não é expressão da prova, assim. É um fato. Ele não vai tocar na bola. Ele não vai tocar. Ele toca porque a marcação acaba sendo por zona. Ele acaba caindo em alguns momentos de um momento que não tem ninguém. Mas não são períodos decisivos. Então, eu acho que deveria ter uma reunião já. É médico, é clínico, é técnico. É a direção do Flamengo, não precisa. E ver o que criar ali, cara. Criar ali um, sabe? Porque ele tá abaixo demais, gente. Tá muito abaixo. Tá muito. Ah, só se move por jogos maiores? É isso, então? Jogos menores, assim. Não vai? Vai do jeito que rolar? Bora, vai pulando com a barriga. Beleza? E aí o Flamengo fez um gol chutando, né? De fora da área. O Igor Jesus arriscou de fora da área. E aí o joelho ali do Pedro apareceu ali na frente pra dar direção à bola no fundo da rede. Meio que de patela ali, né? O joelho, o Pedro marcou o gol do Flamengo dando números finais. 1 a 0. Vitória magra ali do Flamengo. E o Flamengo classificado, então, para as oitavas de final. Grande abraço a todos vocês. Continuem se cuidando. A gente vai se vendo por aqui. Um abraço a todos. Valeu!